Filho sem água, lavoura sem dom, terra seca sem a chuva, assim sou eu sem ti. Filho sem pai, barco sem cais, púlsula faltando o norte, assim sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, reacende o fogo, Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Praia sem mar, noite sem luar, céu sem estrela, sem eira, nem beira, sou eu sem ti. Casa sem gente, tapete sem chão, tato sem paredes, estante sem enfeites, sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, reacende o fogo, Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Anda comigo, caminha comigo, guia os meus passos, Espírito, todo dia. Anda comigo, caminha comigo, guia os meus passos, Espírito, todo dia. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, reacende o fogo. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, me enche de ti outra vez.